O CS2 adicionou, rapaziada, um sistema aqui onde você consegue ver os melhores jogadores de cada região do mundo, entendeu? E inclusive o melhor jogador do mundo, de acordo com o ranking, com o rating da Premiere, certo? E nesse vídeo em questão, mano, trago pra vocês uma partida onde eu joguei com ninguém mais, ninguém menos que ele Shy Jesus, que se encontra aqui, ó, na primeira posição do ranking mundial do CS2, certo, mano? E joga logo, tá adiantando, matei mais que o homem, rapaziada Tava eu, o Shy, a Lê, K de FPS e o Remix O Shy, pra quem não sabe, é um jogador profissional, atualmente se encontra no banco de reservas aí da Sharks, tá certo? Joga o filho do Counter Strike, joguinho lendário, mano, acompanha aí, ó Lembrando que tá rolando sorteio aí, mano, do Madragon Lore mais 10 faca lore Link do formulário na descrição, só usar o cupom PIA no CSGONETE, que é tudo nosso, certo? CSGONETE CSGONETE é o site que mais tá pagando aí entre a concorrência e os usuários do cupom PIA fica gigante Sorteio mensal com uma AWP Dragon Lore e 10 facas lore, 11 ganhadores diferentes Pra quem usou o cupom PIA no site, ganhar uns 40% de bônus e preencher o formulário no site fkscs.com Cada um dólar, uma entrada no sorteio, links na descrição, boa sorte Olha o kitzinho assim na acertação, ó Tem um encontro, tá montado, ó CZ, mano Smoquei uma base Peguei um templo Bombe, bombe Valeu, valeu Pinei tudo Caralho, os caras, eu não vou nesse pisto aí Foi malminha, foi malminha Os caras, os caras, mano Ah, smoke é flash Chape, 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 amigo Toma tiro, toma tiro Bombe, bombe 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 Sombra 1 Parando a costa Direita, chefe Sol, 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 sol Sol, sol, sol Por aí Um pouco cega mesmo Um pouco cega mesmo Correu pra escura Correu pra escura Dentro do bombe Peguei escura Bang aí Não deu, tá muito cego Tô abrindo Quadrado morto Cadê um B Comenta mais exercício por hoje Tá Tá voltando o pé E aí Eu pedindo uma navarra fedorena É, os dois, os dois lá Um no bombe e outro no quadrado Eu pedi uma navarra fedorena Eu pedi uma navarra fedorena Eu pedi uma navarra fedorena Quem tá pedindo uma navarra É, que pedir por pedir, mano Qualquer peducho pede, né? É, é verdade Agora, levantar cedo Meter um serviço Não ficar o dia inteiro aí Comendo bosta na stream dos outros Peduchando Não é assim que você vai pra frente, amigão Só é teu Apaguei, apaguei Morri Deu você Você é deus da minha vida, Piazão Vou pegar c4 Mais um meio Pelerei Que louco na bala, hein Pelerei que ele mandando na bala lá, mano Pai Pô, esses caras... Os caras querem ficar brincando de dar susto, mano Também não tô entendendo muito o preto esses caras não, mano O B tá ficando largando as traças Eles botam 4 quadrados 4 quadrados, 2 janelas, ó O cara brinca de dar susto, mano Tô tomando susto, mano Templo E um base Smokei base Banguei uma base Banguei duas bases Tá Templo Cravado em mim aqui no demônio Templo Quadrão de base Pum Tomei Era 3-0 3-0 Ai tu foi burro Piazão e Piazão Comi bosta, mano Mas valeu, né Ai, mano Que qualidade, ó Scream? É, deu susto, né Muito meado quadrado Quadrado morto É, mano Meu time é bom Meu time é o bicho Mais um quadrado Um quadrado e um meio Meu deus, o que eu fiz aqui, cara? Não entendi nada, maluco Eu não sei quem que é pior, se errou os caras, mano O que aconteceu? O cara passou reto Eu pinei tudo Apareceu outro Tomou TEP Veio outro com uma K Mas tava com uma 12 Não sei da onde Loucura Ai, ó Nossa, jogo de susto mesmo Caralho, velho É no susto Aí uma Aí outra Esquerda, esquerda Peguei Dois bases Dois bases Dois bases Comeu Feijou Dois bases O molotov me queimou O cara me escutou Senão eu tinha marotado os caras, mano Molotov filha da puta, cara Tomou susto É no susto É no susto É no susto Nossa, a segunda Já foi perfeito Isso é quadrado e janela Três janelas Quadrado, quadrado, quadrado agora Vai esquerdo, eu acho, mano Vasou, vasou pra direita Vasou pra direita Dois bases Dois bases Dois bases Peguei Quadrado na minha casa aqui É o último Eu acho que ele tá maroto, tá? Tu crava na direita do quadrado Não vejo nada Pra plantar Tem duas flechas aqui Vou jogar do fundo Dá uma contada, meu É difícil vir, base É amplável Base, base, base Banguei uma nele Base é meu Molotov na esquerdinha ali Nice Vai ver se eu não joguei certinho Vai ver se eu não joguei certinho, mano Se eu tiver com o time, mano Que desenrola o Counter Strike na qualidade, mano Eu também sou o cara da qualidade Agora eu jogo com os caras doentes, mano Não tem, cara Como você crescer com os caras daquele no jogo, mano Vendo bomb de 12 Cravado no escuro Último tá B Porta ali no escuro Tô uma mão a seca Que caralho, mano Que corte, mano Caiu pro meio Caiu pro meio Caiu pro meio Caiu pro gorda E quatro é dele Para, Nilson Sem saída Sem saída Sem saída indo pro quadrado Quadrado Boa Pega o meio Caiu pro meio Caiu pro banho aí, gorda Peguei um marcando A Passos ponto Marandrobão Passos ponto Marandrobão Joga 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 as sete vitórias aqui Porra Olha lá, ó Já era Joguei parei com os caras, mano Tá ligado? Joguei parei com os caras, ó Nossa, eu vou pro 17 Fui o que menos matei, entendeu? Menos morri, quase, ó Joguei o fim, não sei o que Mas a DR ficou tão ruim assim Cara, tô traindo o movimento aí, Ale